Vamos fazer essas quests aqui rapidinho, ó. Vencer uma partida de caçador. Vamos jogar de caçador, eu montei um deckzinho de segredos, de caçador de segredos. É um deck que é um saco de jogar contra. Que tem muito poder de agressão na face. E depois a gente pega e joga de warlock, porque tem essa quest também de jogar 20 demônios. O que tu achou da Ashe, novo herói? Só quero jogar com ela. Gostei, achei interessante, dá vontade de jogar. Estou com uma preguiça de ir para a escola amanhã. Entre uma partida e outra do HS, vamos ver os atrasados do Enem. Tá bom, então, espero que vocês se divirtam aí com os maravilhosos atrasados do Enem. Cara, a Hot DeLar é um negócio fantástico, né velho? Comando para matar. O que é que eu quero pegar? Eu quero pegar o One. A pedra do Hunter. Quero pegar a pedra do Hunter. Aqui, ó. Esmeralda mágica inferior. Essa. Essa. Esmeralda mágica. Esmeralda! Já vamos jogando traps. Para que no... Ah, no turno 5 a gente possa... Posso escolher a necessidade? Posso escolher a necessidade, ok. Ó que o DeLar está aí, maravilhoso. Outra notícia boa, queridos. O técnico da NET veio aqui e mudou o modem. E aí nós paramos com o problema de rota em relação aos servidores da Blizzard. E também... As quedas de quadros na transmissão da Twitch. Ok? Então bem interessante isso daí. Cara, isso vai bufar as duas ametistas. Muito forte. Eu caço sozinho. Eu caço sozinho. Eu saí da sala minutos antes da prova começar para comprar besteira e coisas para comer. Meus parabéns. Meus parabéns. Aí você está de parabéns realmente. Posso escolher a necessidade? Posso escolher a necessidade. Eu caço sozinho. Eu não tenho por que usar o sol tem os cachorros. Tenho, acho que não. Se eu não me engano ele tem talho espiritual, né? Esse deck tem talho espiritual? Provavelmente. Eu caço sozinho. Ok. Só de saber que amanhã tem aula para quem estuda é de morrer. Detalhe espiritual. Calma lá no posto. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Posso escolher a necessidade? Este deck. É um saquinho. Astreamento. Monstro errante. Buffa ainda mais minha esmeralda mágica. Interessante manter. Companheiro animal. Interessante manter. Dano na cara. Ali agora. Companheiro animal. Se eu tiro um buffo. Ou um leó que é muito bom. Por outro lado. Monstro errante. Me possibilita usar o arco. E socar a cara dele. Parece que é uma melhor jogada. Monster Hunter. O tempo passa depressa. Vamos soca-lo. De que estado você é? Eu sou de Minas Gerais. Brasil. Olá Camila Melga. Grande beijo para você. Eu sei que. Se eu não te der. Um olá. Um beijo. Faz falta. Estamos juntos. Destruir top 2. Romba 2. Putz. Pegou a Mara. Fudeu. Pegou a Mara. Fudeu. 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 Ele tem grito velho. Grito infernal. Grito motherfucker lá. Grito é todo um 6 né velho. É tão perigoso isso. Por isso ele grata. Gastar um grito. Gastar um grito com isso. Não é de todo ruim. Na minha opinião. O tempo passa depressa. O tempo passa depressa. Eu tenho que forçar ele a usar a Mara de qualquer forma. O grito custa 6. O grito custa 6. O grito custa 6. O grito custa 6. Olá Alexandre. Olá Vladimir. Olá 0. Grito custa 6. Ataque flanqueante. Tem muita carta né velho. Foda isso. Muita carta. O grito custa 6. O grito custa 7. O grito custa 7. O grito custa 7. Fora. Fora. Espuma coca de feitiço. De mara faca feitiço. Poudre por dentro e por fora. Poudre por dentro e por fora. Ele embaralhou aquelas merda. Ele embaralhou esses lobos no meu deck velho. Ele embaralhou os lobos no meu deck. Caramba velho. Cagou o meu negócio. Isso aí. Está com 18. Taunt gigante. Boa luta. Eu me rendo. Vamos lá. Ainda temos que ganhar uma de Hunter. Go, go, go.